Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio dia e 6 horas da tarde Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho Pega a pipoca e bora pro vídeo E aí minha família, aqui quem fala é o Manu Kauê E hoje estamos aqui juntamente com a pessoa mais bonita nesse mundo Eu! Depois de mim Oi irmão, tudo bem minha linda? É Kauê, tudo e você? Aperta aqui o botão, oi Opa, você tá tentando tacar lava em cima de mim, irmão? Não, você não tem provas Eita Não tem provas Bom galera, estamos aqui hoje para fazer mais um Lucky Block versus um mob gigante Eu não posso falar quem que é hoje, hein? Sou eu Hoje vai ter uma guerra Não, não vai ser você Tá na thumbnail, tá na thumbnail pessoal, olha a thumbnail Ai tá bom Olha lá, se não sou eu Hoje a gente vai ter que terminar todos os Lucky Boxes e matar a pessoa que eu mais odeio nesse mundo A mão case Oi, a verdade é que você me ama Mano, eu só vou falar um negócio, mão case Cada like que tiver aqui é a forma que eu te amo, tá? Então se tiver muito like eu te amo, mas se não tiver muito like Nossa, ele é esperto, hein galera Não tem nada, mão Então, na verdade eu tô deixando pra galera escolher Imagina, se tiver um, se tiver dois likes, quer dizer que a gente não se ama Mas se tiver dois mil likes, quer dizer que dois mil likes quer que a gente se ame, entendeu? Então, ó, é bem pensado Tá vendo? Bom, galera, tô brincando Mas, mano, sai daí Eu não gosto de você, tá? Você gosta de outros youtubers, tá? Vamos falar nomes aqui, tá? Já tá vendo E a brincadeira vai funcionar o seguinte, pessoal Eu e a mão case, a gente vai participar dessa corrida de Lucky Blocks azuis E a gente vai ter que chegar até o final desta corrida Lembrando que todos os itens que a gente for pegar aqui dos Lucky Blocks A gente pode usar pra a última guerra final, né? Na verdade, a última batalha que a gente vai ter Que é lá embaixo com a mão case Ó, cara, é você aqui Eu tô mostrando aqui, ó, mão case Então, o nosso objetivo, basicamente, é matar a mão case gigante Ah, 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 ah Esse é o nosso objetivo, eu não sabia, não Ó, mas queria falar um negócio pra você agora, hein Você é mais bonita pessoalmente aqui Caraca, olha Que olhos bonitos você tem, irmão Oi Calma, mas eu tô aqui, Calma Então, mas eu tô vendo a gigante A gigante é muito mais legal que você, tá? Ah, tá bom Então, vamos lá, galera Se você achar que eu vou ganhar, comenta aí embaixo Se você achar que a mão case vai ganhar, comenta também E bora pro vídeo Cauê, Cauê, eu quero testar uma coisa antes da gente ir Tá bom, vai Que que é isso? Quero ver se meu extintor funciona Ah, isso é um extintor? Eu tava apagando o fogo, desculpa Olha isso aqui, olha isso aqui Olha o meu extintor, ó É um flint É um extintor, ó o extintor Que isso? Olha como é divertido Olha como é divertido, ó Que isso? Você taca o negócio? Apaga o fogo, ó Apaga o fogo Não tá apagando Ô, louco, apagou Que da hora, né? Ah, legal Beleza, vamos lá Vamos continuar aqui Eu quero seu lado esquerdo Porque eu sou o rosa Por quê? Não, pode ficar com o rosa Tanto faz, tanto faz pra mim Tá, vamos lá Spaw point Pra gente não perder aqui o spawn E bora começar 3, 2, 1 e Quebrei Pode começar Que eu já botei Spaw point Meu Deus, um livro da sorte Que isso? O louco Meu calma, ele já ficou preso aí, né? Ai, meu, o que? Me ajuda Fiz bosta Fiz bosta Calma, meu, eu tô indo Ah, caiu no void O meu já tampou a entrada, cara Primeiro que eu pego Ah, obrigado Ah, obrigado Deixa eu ver Tem um look aqui Olha, nossa, que isso Caríssimo Eu vou até bater nele Que tá caro demais, velho Você quer 25 diamante pra me dar uma espada? Não vou, né? Não bate nele, não Eu ia aceitar Ó, mu, pra você, hein? Olha pra trás O que? Eu tô tentando tacar mais O que você botou aí pra mim? Não, não, ó Vou botar aqui pra você, ó Pra você, tá? Ok Um bolinho E, ó Você botou um bolinho pra mim, Cauê? Não, 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 não Eu ia bater não Mas não deu certo Vaca Bom, beleza Tô levando aqui Eu não vou zappar Que isso? Caraca Os morcegos com slime na cabeça Eita Eita Que isso? Caraca, meu Meu Deus do céu O que que é isso? É um monte de zumbi em cima do outro Meu Deus do céu Tá vendo pra sair de mim Tá vendo pra sair de mim Meu Deus Tem muitos zumbis Sai 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 Ai, meu Deus do céu Sai 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 Ai, meu Deus Eu só preciso de uma espada Pra matar esses zumbis todos Meu Deus Calma, calma Eu vou matar Não dá, não Nossa Nossa, minha pai é mal roubada Pronto, matei Olha isso Eu vou apagar o fogo Ele continua aqui, Cauê Cauê, olha isso aqui Ele continua aqui, ó Não, não, mas ele tá de boa Não tá matando a gente? Então tá de boa Nossa, velho Que engraçado, meu Caraca, minha pai é mó boa, velho Você é louco Ó, tá caro ainda Ô, continua caro, cara Não dá, não Cauê, vem cá Arrumei armadura pra você Nossa Pega Peraí, você tacou Por que você se matou? Eu ia tacar, mano Pra você eu cair Ó Não Não, aqui, galera Voltamos aqui Pra quem sabe O último vídeo A gente conseguiu Muito, muito cachorro, cara Muito, muito mesmo Cachorro é isso, você sabe, né? Não, cachorro é meu Todos os cachorros Não, eu peguei cachorro também Ah, é verdade Nossa, caraca Peguei muito cachorro Bom, galera Vamos lá Continuando aqui Deixa eu pegar mais Ai Meu Deus Deixa eu tacar aqui Ai, matei um cachorro Nossa, tem Tem Ai, meu Deus Eu esqueci o nome desse mob Que é É um Joker Quando vai uma aranha Quando um esqueleto vai em cima da aranha Conta galinha Conta galinha Aqui, ó Nossa Mano Eu tô matando com o hit da pá, cara Minha pai é muito forte Ih, eu tô com a pá forte assim Tá, aí Quanto você demora aí, ó Quem tá ganhando o jogo? Ah Só sei que no final eu ganharei Que isso Não, não, não 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 Nossa Não Mulquase Ah Mul, 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 mul Olha pra trás Meu Deus Eu vou tentar pegar Não Nossa, eu buguei Droga Você tentou me deixar lá? Ah, não, velho Então Tem um que é Um é bom e outro é ruim Qual que eu escolho? Esse é ruim Não 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 Descobrimos Tirei suas dúvidas Ai, meu Deus do céu, cara Eu só sei que tem um mob gigante lá atrás Peraí, galera Eu vou tirar do Do Pronto Saiu o mob gigante Que eu fiquei com medo agora Ufa Continuando aqui Vamos lá, né Que a gente tá chegando perto do final Tem que pular aqui Eu tô mais na frente do céu Tá, duvido Duvido e eu dó Que isso Outro bob Tomou Nossa Um de vida, um de vida Um de vida Armou Desculpa É porque aqui é tudo pra ganhar Entendeu, Cauê Ai, explodiu Eu tô pegando fogo Cadê o extintor? Você tem extintor? Não, foi eu que bati em você Não vou, não Sai daqui, irmão Eu te odeio Olha, tem um capacete aqui Deixado no chão Que eu peguei Eu acho que era o meu Nossa, tem uma calça Foi deixada no chão Que é minha Ô, louco Sai, Gash Sai, Gash Nossa, mano Tudo vem um zumbi gigante, cara Meu Deus do céu Por quê? Porque vem É verdade, né Só vem zumbi gigante aqui, né Caraca, esse look block é azul, cara Só vem zumbi gigante É look block, não Aí, Cauê Ainda tem chance Eu ganho de você, hein Não, chance Todo mundo tem Que isso Não, para de Para de me acertar Tá, eu tô botando aqui, ó Speed Você deseja que o Cauê desapareça Aqui, ó Ó, Speed Agora eu tô com Speed Agora ninguém me segura mais O que que veio? No meu posto de desejo Ó, galera Ah, batata Vou colocando aqui O que que veio? Ó, outra poção Beleza, tá vindo um monte de poção Sharpness, tá Eu já sei Ah Poção, invisibilidade não É É É Ô, esse é boa aqui, ó Vem durante a noite, hein Hum, boa Aí, agora a gente vai ver Strength Opa Nossa, quem me bateu? Foi a mão, né Certeza Eu não, tô aí em cima Ai, não olha Não, 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 não Não olha Ai Ai, meu Deus Ai, papai Nossa, peraí, peraí Vou dar TP na mão Que dá TP na mão? Sai daqui Tô subindo minha Minha fontezinha com o maior esforço Aí, pronto Nossa, não, 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 não Não, 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 não Calma Não, não, não 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 Eu perdi minhas maçãs douradas, amor Não acredito, cara Mas tem várias Ai, morri Nossa, eu não acredito Que é o único que saiu Eu perdi as maçãs douradas Ah, não, Cauê Eu spawnei Tem um gigante no meu spawn point Eu tô Eu tô voltando aí Eu tô só atacando meus itens aqui Porque não dá, né Olha isso, Cauê Eu tô triste agora Comigo mesmo, é sério Eu tô Eu tô extremamente triste Eu preciso de um abraço Sério mesmo Cauê, olha quanto gigante tem ali Nossa, calma Deixa eu tacar aqui Peraí, peraí Aqui Nossa, eu peguei duas maçãs douradas ainda Obrigado, obrigado Consegui pegar duas ainda Eu vou tacar tudo de Tudo de volta aqui Peraí, peraí Opa Cauê, olha isso aqui Aê, matei todos Não, quase todos Cauê, olha isso aqui Quando você chegar aqui em cima Você vai ver o que é doido Tá, tô tacando aqui Pronto, galera Vamos lá Continuando pegar aqui Agora eu tô no modo Baixa memória Ah, véi, vamos lá Vou dar TP na mão Pra não morrer Que isso Fica aí mesmo Fica aí mesmo Não, mão Não Ai, tô vivo ainda Nossa Mano Meu Deus do céu Tem muito zumbi, cara Era o que eu tava reclamando Onde você tá? Deixa eu dar TP em você Tô ganhando Ganhei Ganhei, Cauê Só ganha no final Não Tem um Iron Golem ali Eu não sei o que é aquilo Bom, galera A gente teve que voltar Até que tinha muito mob aqui Eu perdi o meu baú Que tinha algumas coisas interessantes aqui Mas continuando Bora lá A mão que já terminou, né Tudo bem Não, tudo bem Eu ganhei o último Mas você ganha esse Eu tô deixando, né Essa é a verdade Tá Ok Vamos ver se tem mais alguma coisa boa Opa Tá, não adorou pra nada Ok Nossa, tocha Por que vem tocha? Opa Ah, não veio nada, cara Dá vontade de ir até atrapalhar Mas eu acho que você vai me odiar Se eu fizer isso Por quê? Porque me atrapalha Ô, 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 mãozinha Oi Eu estou chegando para o final, galera Cadê você? Ó, ele chega Olha como ele vem Oi, Cauê Eu tô na minha estratégia aqui, ó Atacar de longe Essa é minha estratégia Nossa, ela tá Ó, ó a mão ali A minha estratégia é atacar de longe Pera aí, ó Eu tenho maçã dourada Mas eu não tenho nada de amadura Eu não tenho nem flecha Você tem flecha? Tenho Não, eu tenho flecha não Não tem flecha não Isso não rola Mas eu vou te ajudar Porque eu sou seu amigo, ó Vai Vamos lá Vamos lá, galera Agora é nós Contra a Moon Case Vamos Bora, bora Eu quero mais Cuidado Nossa Cuidado, Cauê Ai Nu Que forte Que isso Eu tô forte Vou tomar a Cauê, ela tá muito forte Cauê, ela tá muito forte Calma, mas é que eu também tô, ó Oh, meu Deus Deixa eu cair Não, 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 não Calma Ai Cheguei Cheguei Morri Pera, Moon Dá tempo aí na Moon Moon, você pegou Ai, caraca Pera aí, pera aí, pera aí Ai Não, não Dá tempo aí na Moon Pera aí Ai, caraca Tem muito comando Vai dar tempo aí em mim Olha pra frente, Cauê Onde você tá? Ah, você morreu também Nossa Você pegou Você pegou uma pá que é minha? Não Meu Deus Nossa Cadê sua pá? Meu Deus do céu Pega a pá aí Achei Pega aí, volta aí, por favor Não dá, não tem espaço no inventário Você morreu? Fui Pera aí Não, pera aí Pera aí Ih, caraca, meu Nossa Mano Sua pá tá lá Eu sei que sua pá tá lá Nossa, minha pá tá lá Galera, eu vou ter que pegar a pá de volta Meu Deus do céu Como eu vou fazer isso? Nossa, eu super caí igual bosta, viu? Nossa Eu percebi, né? Porque me bateram Eu vou fazer um spawn aqui na frente, cara Senão eu vou morrer toda hora Ó, fica olhando Você vai fazer o spawn aqui também? Vai, né? Fiz já Spawn point Galera, agora vai A gente tem que matar a Moon Case Nossa Nossa, eu não sei se eu me estudo aprendido com isso Nossa, velho Eu já tô Você pegou um bosta, né? Peguei Pega aí, pega sua pá Peguei minha pá Pronto, pronto Não é que a Moon Case é forte? Eu sabia que ela era forte Não, pronto Beleza, agora eu vou tomar um negócio Pronto, agora minha poção já tá no talo E agora, velho Vai, Cauê Agora é tua vez Vai Eu confio E agora é x1 nosso, hein? Peraí, peraí Antes de você vir aqui, peraí Vai, eu que matei a Moon Case, né? Na verdade, né? Se eu for pensar Oi? Vem, cadê você, Moon? Vem cá Ah, não Você tomou poção Não, eu não fiz isso, não Caramba, você tira 10 corações Meu Deus Sai daqui Ah, sua vida nem sai do lugar Sua vida nem sai do lugar Que ordinário Então, galera Se você quiser que essa série continue no canal Por favor, não se esqueça do gostei Que ajuda muito E, galera Eu vou ficar por aqui Conheço o canal da Moon Case Que é um canal que eu recomendo bastante Bom, é isso Muito obrigado O apoio de geral Tamo junto, família Até o fim E é isso Meu Deus Falou Tchau Vem aqui, vem